Hoje tem um pouco. Obrigado. É, tem um pouco. Sei, né? Obrigado. Vai, vai lá. Isso aí é catechinho, vai. Não, não, não. Vai lá lá lá, vai lá lá lá. Espera aí, meu amigo. Vai lá. Vai, quer a da mão, não é? Sim. E o outro lado está bom, com ele? É porque eu acho que eu tiro a 10, eu acho que eu tiro. Isso. Não, eu vou tirar a moeda de mim. É. É o dia do homem, é, assim? É. É, olha lá. Eu vou tirar a moeda de mim. É. O que é isso? Olha pessoal, R$3.500, R$7.100, viu aí né? Beleza pessoal? Vejam aí ó O pessoal estão transferindo pessoal, o gado de um cercado para outro ali ó Gado Nellore, beleza pessoal? Já aqui ó, só tem Nellore Olha aí ó Vamos que vamos pessoal O 3 de zero para o bordeiro Pronto Leva um peraço de zero Caramba de um 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL